Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui em frente do escritório da Trússia Invest em Campinas Pra quem quiser vem conhecer, ó Rua General Osório 252 Tá? Vamos lá conhecer como é que tá o escritório Tamo começando aqui, já tamo portas abertas Lá no fundo, lá é Avenida Andrade Neves Mais uma quadra pra cima e a rodoviária, tá bom? Vamos ver aqui como é que tá ficando o nosso escritório Ó, é maravilha Tamo aqui, ó Vai de frente pro escritório aqui Maravilha, quem quiser vem conhecer 252, tá? Vamos entrar aqui, ó Tá tudo pronto Maravilha, pessoal Aí, ó, nosso escritório aqui Tá? Vamos tirar os espelhos, vamos pintar Estamos apenas no início Tem muita coisa boa aí, viu gente? Tem muita coisa boa pra Pra gente apresentar, pra gente fazer Tá bom? Vamos lá então, vamos conhecer Aqui, ó A nossa A nossa Mesa Escritório aqui, tamo aqui Beleza, vai Que beleza Tá? Vai Então vem conhecer Vem aproveitar a sua oportunidade Com a turma Silvestre Temos que fazer muitas, muita coisa aqui Campinas, ó Tem um campo muito grande Quem precisar aí De uma força Quem precisar de uma ajuda aí, ó Pode contar comigo Tá legal? Eu tô aqui em Campinas Líder de Campinas A empresa Trusto Invest Tchau 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 Tchau